A gente deu bastante sorte, foi especialmente, eu acho que os animais todos que a gente já fez, muito salto, exigiu muito o carro, a gente teve muita dificuldade. E uma das vantagens que a gente teve foi a navegação. O navegador, o Yorivan, conseguiu sair bem desse trecho. Bom, a maioria do pessoal errou, né? Então a gente conseguiu o resultado. Então o segundo lugar é o brasileiro, né? Pra manter esse resultado aí, né? Só pra lá e pra outra, vamos ver pra lá. É isso aí, né?